Após a discussão, Nádia e Lucas terminam de ver sua amizade. Muitos na internet estão dizendo que Nádia não gostou nada nada da volta de Lucas e Jacqueline da Roça e que está caçando alguma discussão para se aparecer como vítima depois. Muitos estão dizendo isso. Já na tarde desta sexta-feira aconteceu uma tremenda discussão de Lucas e Nádia. Lucas disse assim, todo dia essa mulher vem citando esse assunto? Todo dia ela vem falar disso? Nádia escutou e disse, essa mulher não, é Nádia, Sonso. Lucas então disse, não sou Sonso não, não sou. Gente, essa mulher me chamou de falso, de mau caráter, olha que chato isso, toda hora, isso. Então a moça disse, fica na tua, não vou te dar palco não, fala sozinho. Tu gosta de crescer para cima de mulher, para cima de mim? Você não vai crescer não, seu Sonso. Lucas então disse, eu não preciso de palco. Nádia então continua, ingrato com André, ingrato. E não vem crescer para cima de mim não, só cresce para cima de mulher. Foi feio o que você fez com a Lícia. Lucas então disse, ô Nádia, você não tem argumentação, só vem com adjetivos. Não tem argumentação nenhuma. André é meu amigo, agora vou ter que colocar na dinâmica André para sempre? Eu tenho outras afinidades. Nádia então diz, não mexe comigo não, não mexe comigo não. Então Lucas finaliza, não vou mais falar com você Nádia, até o final do programa. São mais de 40 dias, não vou falar com você, não vou falar com você. Então os dois terminaram a amizade ali, eles não vão falar com o outro. Ele diz que não quer mais falar com ela. Com certeza Nádia deve ser alvo de votação semana que vem para a roça. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Boa.